Bom dia a todos. Obrigado, deputada. É um prazer estar aqui. Primeiro fazer uma ressalva que agradeço muito as palmas, mas eu fui até mais o porta-voz do que o responsável por tudo que aconteceu. Tive o prazer de estar à frente de uma equipe muito boa em Curitiba e que depois, enfim, faz parte de todo, reflete toda uma equipe da Polícia Federal que trabalhou ao longo desse tempo. Me sinto muito honrado de estar aqui presente hoje, representando inclusive o doutor Valeixo, o diretor-geral que não pôde estar presente por um problema particular. Gostaria de dizer, é bem breve, mas assim, ressaltar algumas questões importantes. Primeiro que esse trabalho, ele é resultado, aqui me refiro a Lava Jato porque ela está diretamente nesse contexto de combate à corrupção recente. Ele é resultado, na verdade, de uma evolução de vários anos de aperfeiçoamento técnico, enfim, institucional da Polícia Federal. Ele é reflexo direto do fortalecimento e de uma autonomia técnica que a cada dia vem avançando dentro da instituição, mesmo sendo uma instituição ligada diretamente ao governo federal. Posso afirmar para todos os senhores que, nos últimos anos, sempre tivemos uma autonomia, uma liberdade muito grande para trabalhar. E isso é importante que seja mantido e tenhamos a oportunidade de avançar nesse sentido. A operação foi algo muito importante, mas eu costumo dizer que a Polícia Federal teve um papel importante de mostrar algumas coisas numa dimensão que a grande parte da população não conhecia que existiam. Só que a Polícia Federal não muda nada. A Polícia não muda nada, o Ministério Público não muda nada, o Judiciário não muda nada. Cada uma dessas instituições fez o seu trabalho, fez a sua parte, reflexo de um trabalho integrado que acabou sendo eficiente, mas não muda nada. Quem muda isso é a população, até o vídeo é bem significativo nesse sentido. A gente tem aqui alguns representantes que tiveram um papel muito importante nesse processo todo. Enfim, o que eu queria deixar mais de recado era isso. Não somos nós os responsáveis por mudar nada e por avançar. Na verdade, isso é um anseio e é um reflexo que a gente vê dia a dia pela população. E essa casa é a casa dos representantes do povo. E, enfim, com certeza, bem representada pela deputada Carla Zambelli aqui. A casa, com certeza, vai ser sempre sensível a isso e avançar cada vez mais no combate à corrupção. Obrigado. Fala a gente. A gente vai lá, você vai lá, você vai lá, você vai lá, você vai lá. Eu queria agradecer a presença do doutor Luciano Leiro, diretor da Associação dos Delegados de Polícia Federal. Muito obrigada, Luciano Leiro. O doutor Itajiba Cata Preta, que é um... É juiz federal ou é desembargador? Juiz federal. Ele foi o juiz que concedeu a primeira liminar para que Luiz Inácio Lula da Silva não tomasse posse como ministro da Casa Civil. Convido a falar agora o doutor Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, que foi responsável pelo julgamento das contas das pedaladas de Dilma Rousseff. Aplausos. Aplausos. Bom dia a todos. Uma honra suprema para mim estar falando aqui na Casa do Povo Brasileiro, na Casa da Democracia. Vocês fizeram a democracia brasileira ganhar um novo impulso, uma nova energia. Fizeram a democracia brasileira ser mais viva, ser mais forte, ser mais pujante. e reforçar a importância da política para a construção de um país. Todo o movimento que se fez nas ruas não foi um movimento de negação da política. Ao contrário, foi um movimento político que reforçou a democracia brasileira, que fez ela mais forte, mais plural, mais inclusiva e que levantou, despertou a voz de um grande segmento da sociedade que estava adormecido. E vocês são os precursores, os pioneiros desse despertar da democracia brasileira. É preciso fazer com que essa democracia continue pulsando. Democracia viva que trouxe ao Parlamento novas figuras representativas desses movimentos, aqui tão bem representados pela deputada Carla Zambelli, que eleita, mantém a sua conexão com os movimentos e mostra que a Câmara dos Deputados pode ser, deve ser sempre, será uma caixa de ressonância da sociedade brasileira. Queria saudar a todos os membros da mesa, a deputada Daniele, que está aqui, que vai presidir a Frente Ética, pela... Perdão, deputada Adriana Ventura, que vergonha, não é? Deputada Adriana Ventura, que vai presidir a Frente Ética contra a Corrupção, que será lançada agora, na próxima quinta-feira, da outra semana, às 14h30. Eu pretendo estar presente aqui e somar forças nessa luta. A doutora Daniela é a vice-governadora de Santa Catarina. A doutora Ângela Vidal Gandra Martins, um prazer conhecê-la nessa oportunidade. A doutora Igor de Paula, da Polícia Federal, uma honra também. A doutora Edivandir, presidente da Associação dos Delegados, uma honra compor a mesa ao lado de pessoas tão importantes e poder aqui falar. Esses minutinhos. Queria dizer que esses movimentos que foram tão importantes para a mudança do Brasil nos últimos anos, essa mudança está só começando e a força desses movimentos será fundamental para que as reformas institucionais que o país precisa continuem, para que a Lava Jato, que está completando cinco anos, não seja apenas um ponto fora da curva, um espasmo de uma investigação criminal bem-sucedida, mas que passe a ser um paradigma de investigação e de punição daqueles que cometerem crimes contra a sociedade brasileira. Nada, nada se faz sem as pessoas. Nada se faz sem almas engajadas, sem pessoas que acreditam nos seus ideais. e nada perdura sem as instituições. Essa é uma frase de Jean Monnet que eu tenho sempre presente, ele que foi um dos construtores da União Europeia e que teve todo aquele trabalho de engenharia social para construir uma instituição que permitisse à Europa viver em paz. Então, vamos ter isso em mente. Nada se faz sem vocês e nada perdura sem as instituições. a gente precisa de instituições que funcionem, que funcionem bem. Vejam hoje o julgamento que haverá no Supremo Tribunal Federal. Como um Supremo Tribunal Federal bem formado, é fundamental para garantir que investigações como a Lava Jato possam ter efetividade. E por isso, além de todas as reformas econômicas, a gente precisa ter esse foco, aprovar o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, aprovar a reforma dos tribunais de contas com o fim das indicações políticas, com a fiscalização desses órgãos pelo CNJ, com a autonomia do Ministério Público de Contas para poder atuar livremente sem as amarras dos tribunais de contas, com a padronização de auditorias em todo o país. Esses órgãos são fundamentais para o combate à corrupção no país. Em conclusão, eu queria dizer que o que vocês fizeram e revolucionou a sociedade brasileira não foi uma luta contra um grupo ou por um momento político, foi uma luta a favor do Brasil. vocês encarnaram aquilo que a Constituição diz, todo poder emana do povo e que assim continue. Obrigado. 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 Gostaria de pontuar a presença, agradecer a presença da Mônica Rosenberg, que está representando o Instituto Não Aceito Corrupção. Também o doutor Fernando de Pinho Barreira, muito obrigada por ter vindo. A Mariana Gidrão, chefe de gabinete da Universidade Estadual de Goiás, líder do movimento Patriotas Goiás. O próximo a ser chamado será Paulo...